Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vim aqui reagir, comentar e tentar, tentar analisar dois raps de dois canais diferentes, porém da mesma obra e do mesmo personagem e eu tô falando do Shinji Ikari, o primeiro rap que eu ensinei reagindo é o rap do personagem Shinji Ikari, né que é do anime Neo, Gênesis Evangelho, é a terceira criança do canal do Crono e o segundo Cronos, isso, o Crono e o terceiro rap que eu ensinei reagindo é o rap lá do canal do Rodrigo Zin, também do mesmo personagem e o nome do rap é Me Tirem Daqui. Eu vou reagir o rap do Crono porque eu acredito que o Crono vai falar um pouco mais do personagem em si do que o Rodrigo Zin que ele vai usar pra poder fazer reflexões, referências a várias outras coisas, entendeu vai ser uma coisa um pouco mais profunda, então eu vou começar com a história do personagem pra quando eu for pra outro rap eu já tava mais preparada, lembrando que os links da origem aí vão estar aí embaixo na descrição quem me recomendou o rap do Rodrigo Zin foi um inscrito aqui do canal, acho que é Ramon o nome dele mas o nome do canal dele, que ele comentou aqui é Não Sei, mas de qualquer forma, muito obrigada aí pela recomendação então, lembrando que os links da gente vão estar aí embaixo na descrição, interajo com vocês na comunidade lá no meu Instagram, tem vídeos novos todos os dias aqui no canal e se inscreve e deixa o like pra poder ajudar a fortalecer e sem mais enrolação, bora lá pro rap Shinji Kari a terceira criança, que eu não sei do que que faz referência esse título mas é do canal do Crono Começou bom, hein? Edição Alu Instrumental Tech Mix e Master, meu Deus Olha que voz que ele tem foi assim, né? foi assim, né? eu me sinto inseguro ao ver os ferimentos que ela teve tudo que passou sendo só uma adolescente só esperando a hora chegar pra poder lutar com um anjo mais fácil do que pude imaginar mas como humana eu também sou Então me deixem sair Por favor, me tirem daqui Ah, o rap do Rodrigo do Me Tirem Daqui Ah, me tirem daqui Acho que eu entendi, né? Me tirem daqui Olha a segunda voz Não quero desapontar ninguém Me sinto importante dentro da unidade Essa vista ainda me faz proteger essa cidade Não sei quem eu sou Depois do segundo impacto tudo mudou Tadinho Ah E ela é, né não? Um amor paterno Um amor paterno É tudo que quero Me sinto importante dentro da unidade Essa vista linda me faz proteger essa cidade Não sei quem eu sou Depois do segundo impacto tudo mudou Colocam jovens em evas Mas quando lutamos estamos a sós Protegendo o planeta Terra Quantos culpados nem somos nós Mira, respira e atira Eu sou o Shinji Kari A terceira criança A única pessoa que se importou comigo Eu tô prestando atenção, por isso que eu tô calada Eu sou um anjo As palavras da Asuka Eu sou um anjo Eu corro na minha mente Eu sou patético Eu sou patético Eu sou um anjo 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 Eu não entenderia o que o Rodriguzinho vai colocar nas músicas dele Pelo menos eu acho, né? Porque é o estilo dele fazer as músicas assim, né? Então, vamos lá Esse crono realmente, parabéns Ficou divino isso Ficou incrível a mixagem Ficou no ponto certo Ficou tudo bem encaixado Tudo muito bem feito Tudo no volume certo A edição foi ilustrada exatamente o que ele tava falando Até na hora que ele tava chorando Que ele embargou a voz Mostrou o carinha chorando Então, assim Realmente, tocante Se eu entendesse Se eu tivesse visto ali Provavelmente eu sentiria mais emoção pelo personagem O nome do Rodriguzinho é Shinjikari Me tirem daqui Episódio 7 Quando olho pra esses anjos Dá vontade de atirar Me tirem daqui 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 Eu sei, eu sei, eu sei Mudei de cidade como quem mudar de nome Quis tranquilidade mas só me ignore Ela é digital mecanizando jogos Vindo de um pai que some Abandonado nesse mar que somos Grados do seguro impacto Ah, ele quer o pai deus, não liga pra ele e ele fala Anjos cabalos, demônios reinos Eu não entendo, mas tô sofrendo Tentado lutar, consigo viver Pai, olha pra mim, dessa vez eu vencer Mesmo que entregue meu corpo ao campo Ah, por isso ele fala que gosta Quando elogio pra ele É traumatizado Dentro do robô, será? Ou da situação do lugar? Ai, eu ia falar que isso é tipo Herói, as crianças acham, né? Mas elas não sabem como é que é Ó É o amigo dele Lavado, não olhei Nas consequências O peso da culpa me leva Quero fugir dessa guerra Não vê que somos só crianças Me tirem daqui Detesto sangue Me tirem daqui Me tirem daqui Me tirem daqui Mas o que é vitória na guerra Cada monstro destruído Dão baixas Encenário que é just Não são feras Mas eles que matam a nossa raça Mas o que é vitória na guerra Cada monstro destruído Dão baixas Encenário que é just Não são feras Mas eles que matam a nossa raça Mas eles que matam a nossa raça Um aprendimento de instrumentalidade Bem-vindo 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 Som o som Sinceramente fantástico Eu achei que eu não ia entender Muita coisa Na verdade eu não entendi Muita coisa Mas algumas coisas eu entendi E aí eu fiz uma pausa Aquele Um comentário Que tava aqui De um Que comentou aqui no rap E aí eu consegui entender Absorver umas outras mensagens E tal Então assim como eu falei Como eu imaginei o Rodrigozinho Ele ia fazer uma música mais profunda Bem mais profunda Mais do fundo Do Amag Ali do personagem E misturar com outras coisas E tal Porque ele faz música nesse estilo E quando ele faz Fica muito bom Ele observa coisas Ele fala coisas Que outras pessoas não falarem Então fica um tanto complexo Tanto ele como Evangelho Que eu já ouvi falar Que se você não prestar Bastante atenção E tal Você não vai entender a obra E assim Eu não conhecia o personagem Eu fui conhecer Por causa do Rap do Enigma O anime Eu já ouvi falar Porque tem uma das aberturas Mais famosas E tal Então a gente que é otáculo Tome Essas coisas a gente sempre sabe Mas eu nem imaginava Que era um personagem Tão complexo Com um trauma Assim tão profundo Tipo Nossa Isso me deixa curioso Porque eu gosto de personagens Que tem histórias E tal E é o protagonista Tipo ele Pelo que eu entendi Tipo assim Os anjos Eu não sei O que são esses anjos Mas são anjos E aí tem que lutar Com esses anjos Para poder proteger a humanidade E tal E as pessoas que veem A situação de fora Principalmente as crianças Acham que as pessoas Que estão ali dentro do robô São heróis E aí o Shinji Talvez ele visse Do lado de fora Só que ele confessar Do lado de dentro É horrível Porque ele tem que atirar Ele tem que matar Ele sangra Ele machuca Ele fica traumatizado O pai dele não gosta dele Muitas coisas ali Ao redor dele Muitas coisas complicadas Então por isso que ele fala Me tirem daqui Me tirem daqui E a referência no começo Lá é sobre Quem não gosta de agitar No meu lugar Porque pelo ponto de vista Das pessoas do lado de fora Eles são heróis Então meio que eu entendi Algumas coisas Mas também foi por graça Do comentário Que eu li aqui Mas a edição Foi uma edição bem simples Mostrou basicamente Rodrigozinho ali Com um sinal de destruição No fundo O beat teve várias variações Combinou muito com o jeito Que ele cantou A voz do Rodrigozinho Também variou No final aquela coisa Robótica deu um tom especial E assim Desperta mais ainda Curiosidade O interesse que eu tenho De assistir a obra Mas infelizmente Eu não tenho tempo Porque se eu tivesse Eu já tinha começado a assistir Mas parabéns a todos os envolvidos Porque ficou fantástico Eu achei que eu não ia entender Acabou que eu entendi mais Do que eu imaginei Que eu não ia entender Entenderam? Então esse foi o vídeo de hoje Lembrando que os links Eles vão estar aí embaixo Na descrição É um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê por aí E a mensagem Na minha opinião Também ficou legal Nada a reclamar